Olá, o TV Campos Entrevista está no ar. A campanha Resto Zero do Restaurante Universitário está acontecendo mais uma vez. Para falar do projeto, eu recebo no programa de hoje a Tiane Tambara, que é nutricionista do RU. Seja bem-vinda, Tia. Muito obrigada. Tiane, qual que é o principal objetivo do projeto Resto Zero? O objetivo central dessa campanha, desse projeto, é conscientizar o nosso usuário, que daí envolve estudantes da universidade, servidores técnico-administrativos e professores, a reduzir o desperdício de alimento no prato. Ou seja, conscientizar esse cliente a quando for se servir, servir o que realmente vai comer. Esse é o objetivo central dessa campanha. E como que surgiu a ideia desse programa? A partir de que? Na verdade, surgiu em 1999, a nossa primeira campanha, e foi uma parceria da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, com a direção do Restaurante Universitário, e também a participação de alunos da Unifra e da Unijui. Então, foi feita uma pesquisa onde se detectou que havia um índice de desperdício de 12% de alimentos. Então, surgiu-se essa ideia de fazer essa campanha para combater, ou para diminuir, atenuar esse índice de desperdício. Quanto ao balanço que é feito após a execução do projeto, nota-se que existe uma diminuição no índice de desperdício de alimentos. Existe um índice atual de desperdício que vocês divulgam e qual que é a meta para ser? Sim, sim. Tem, sim, esse dado. Inclusive, para quem quiser acessar, está divulgado esses resultados na página, no site do restaurante. E foi feita uma média, nós fizemos uma média desse índice do desperdício e o quanto reduziu. Então, a média de todas as campanhas, das 11 campanhas, foi de 9,5% e reduziu para 5%. E essa diferença corresponde a 56 quilos de alimentos, o que poderia alimentar 97 pessoas. Ah, bastante diferença. É, já dá uma diferença, sim. E muita gente pode se alimentar dessa diferença, desse desperdício todo. Com certeza. De que forma os usuários do RU podem evitar esse desperdício de alimentos? Na verdade, eles podem evitar na hora que vai servir, né? Porque, para quem não sabe, o restaurante universitário permite que o seu usuário se sirva mais de uma vez. A única preparação que é porcionada seria a carne, mas a guarnição, o arroz, o feijão, assaladas, esse usuário pode se servir mais uma vez. Então, não precisa colocar aquele monte de comida no prato, né? E, então, coloque um pouco, né, de cada preparação e se sentir necessidade de servir-se outra vez, né? Tem essa oportunidade. E de que forma, Tiane, tu, até no papel de nutricionista, também pode indicar uma maneira melhor desses usuários servir em sua refeição? É, na verdade, assim, um prato ideal seria de salada, né? Nós oferecemos duas preparações de salada, o arroz, o feijão, né? Que o arroz e feijão são alimentos completos, né? Tem aminoácidos, a porção de carne, né? Então, na verdade, não precisaria, né, o usuário pegar o arroz e pegar a massa, né? E também, assim, ó, essa campanha, ela tem a intenção de conscientizar esse usuário, levar esse usuário a ter atitudes no seu cotidiano, né, a fim de evitar esse desperdício. Então, em casa mesmo, né? Antes de ir no supermercado, fazer uma lista de compras, né? Cuidar a validade dos produtos, né? Usar os alimentos na sua maneira integral, né? Reutilizando cascas, talos. Então, são atitudes que a gente pode levar para o nosso cotidiano e vão minimizar o desperdício. Com certeza. Parte da educação já de casa. Exatamente. Não só ali no RU, né? Mas em casa. Que atividades estão programadas para o projeto? Então, esse ano, a gente tem esse material gráfico diferenciado, né? O pessoal, os nossos colaboradores estão usando camisetas, né? Há distribuição de banners no local, né? O que mais que nós temos de diferente esse ano? Então, são... E o fato da gente estar trabalhando isso com o nosso colaborador também é algo diferente. Então, a gente está trabalhando com o nosso pessoal interno, né? Eles já estão, então, tentando diminuir o desperdício na hora das refeições deles, né? Existe essa conscientização também para eles. Exatamente. Exatamente. Tiane, a última edição foi em 2009, né? Em 2009. O que que levou vocês a retomar esse ano? É, porque essa campanha, ela deve ser feita com uma certa periodicidade, porque tem muita gente nova também entrando na universidade, né? E também é uma maneira da gente estar relembrando que a fome, é uma realidade, infelizmente, é uma realidade no nosso país e no mundo, né? Então, eu acho que uma vez, no mínimo uma vez ao ano, essa campanha deve ser feita. Bom, Tiane, o pessoal que quiser informações pode encontrar vocês no RU também, através do site. E qual que é a sua novidade sobre agendamento? Exatamente. Então, qualquer dúvida, né? O pessoal pode nos procurar, um restaurante, né? Solicitar que alguém explique alguma informação, né? E todo mundo pode, vai perceber que nesta terça-feira e na próxima, nós estaremos todos os funcionários do restaurante usando essa camiseta, né? Qual o tamanho da sua fome, né? E a novidade, na verdade, o agendamento é um outro projeto que nós estamos tentando implementar, né? E que também seria, teria essa mesma proposta de evitar o desperdício, né? Porque nós, como nutricionistas, nós fazemos todo o planejamento das refeições, no entanto, nós não temos um número exato para fazer o cálculo das quantidades de alimentos. Então, com o agendamento, isso nos facilitaria, né? Porque a gente teria a previsão exata, quase que exata, no número de refeições. E hoje, a gente pega dados históricos, então, isso acarreta muitas vezes em desperdício, em muita sobra, né? Então, é um projeto que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora, né? Para o nosso usuário se conscientizar que é importante e que não é tão difícil assim. O TV Campus Entrevista fica por aqui. Você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação e também no canal da TV Campus no YouTube. Até mais! Tchau! 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 Tchau!